Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando e provavelmente vai ser o mais longo de todos porque vai ser um vídeo muito importante. Então, por favor, desde já eu peço pra que você se aconchegue bem aí, aonde você estiver e me escute um pouquinho. Tá bem? Então bora lá. Olá, amas por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como eu falei, vai ser um vídeo muito importante. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho, ou vou contar o quanto eu consegui sobre o meu depoimento de fé, sobre o meu testemunho de vida, eu acredito que eu posso dizer assim, né? Como foi que eu realmente iniciei a viver a fé católica? Porque eu nasci em berço católico, mas não rolou de permanecer ali firme na minha infância. Então, um pouco da minha infância e um pouco do meu início ali na pré-adolescência eu passei um pouquinho longe de Deus e passei uns perrengues por estar longe de Deus. Então, se você já se interessou pela solta do vídeo, aguarda um minutinho aí e só bora! Então, vamos lá. Olha, como eu falei, eu nasci em berço católico. Católico. A minha família, ela é totalmente católica. É claro, existem outras religiões, outras doutrinas infiltradas na minha família, mas em sua maioria, graças a Deus, somos todos católicos e alguns vão se converter em nome de Jesus. Então, vamos lá. Nasci em berço católico, porém, contudo e trentanto, a minha família não era uma católica raiz, sabe? Uma católica que realmente vivia a fé. Era aquilo, a gente ia à missa, domingo sim, domingo não, não rezava o terço, não aprendia a rezar com a minha família, poucas coisas. Tá sendo difícil. Eu sou um pouquinho difícil pra contar a minha vida, por isso que eu demorei muito pra gravar esse vídeo, então, por favor, tenham paciência. Eu sou um pouquinho difícil pra me abrir aqui, mas vamos lá, né? Esse vídeo vai edificar pessoas, vai ajudar. É por isso que eu tô gravando ele, eu creio nisso. Vamos lá, então. Então, éramos católicos não praticantes. Não existe isso, só pra deixar claro, tá? Ou você é católico ou não é, então, não éramos católicos. Por nome, sim, mas por vivência da fé, não. Pois é. Seguindo. Não rezamos o terço, iríamos à missa, domingo sim, domingo não. Eu ia à missa, mas eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Não fui ensinada sobre o que era a missa. Então, eu ia por tradição com a minha família. A gente ia pra missa, ok, vamos, mas fazer o que lá? A gente ficava sentada no banco, levantava, sentava, não entendia nada do que estava acontecendo ali, porque eu nunca fui ensinada. Logo quando eu era criança, eu já fui colocada na primeira, pra realizar o primeiro sacramento. Não, eu realizei o primeiro sacramento, que é o batismo. O segundo sacramento, que é a comunhão. Eu entrei na catequese, muito nova, eu acredito, segundo as minhas contas, eu entrei com oito anos, segundo as minhas contas. E como são dois anos de preparação, provavelmente eu realizei o primeiro sacramento quando eu tinha dez anos. Mas eu lembro que foi, que eu realizei a primeira comunhão no dia 20 do 7 de 2014. Então, esse ano faz mais ou menos nove anos que eu recebi Jesus pela primeira vez. Então, eu estava na catequese, só que eu não me dedicava, porque eu não fui ensinada a me dedicar. Não sentia, não era motivada, não... Sabe, eu estava realizando aquilo, mas porque era algo da tradição. Sabe, as pessoas fazem isso. Famílias católicas colocam seus filhos pra realizar o primeiro sacramento, se crismar, mas eu não tinha, sabe, o desejo de estar ali. Eu não era realmente incentivada a buscar, a conhecer, a me preparar de verdade pra receber. Eu não sabia que eu iria receber Jesus Cristo. E não é porque minha catequista era ruim, porque minha catequista era maravilhosa, muito ótima. Fui eu que não valorizei o trabalho dela, porque ela foi ótima em todos os momentos. Ela ensinou tudo que deveria ter sido me ensinado na catequese. Então, essa falta de vontade correu de mim. Então, na minha... Eu estou falando muito em tom, mas, minha gente, perdoem. Foca na história, foca na minha vivência. Realizei o primeiro sacramento sem, ao menos, saber o que estava acontecendo ali. Sem saber o que era que eu estava recebendo. Como eu falei, não por conta da minha catequista, não porque eu fui mal preparada. Mas porque eu me coloquei nessa falta de preparação. Eu mesma me coloquei naquilo. Eu não me dispus a aprender, entendeu? Como não tinha... Eu vi uma frase, um texto de Padre Pio, que ele falava que as crianças, elas buscam sempre... Elas aprendem mais olhando exemplos do que sendo ensinadas. Como assim, por exemplo, se uma criança vê os seus pais comendo muito... Se uma criança pequena vê os seus pais comendo verdura todos os dias, É claro que pra ela vai ser mais fácil comer as verduras todos os dias, porque os pais delas comem. Agora, se o seu pai e a sua mãe ficam dizendo, come isso aqui porque é bom, e ele não come, é um pouco mais difícil. Você não tem o exemplo ali. Então, como na minha família não tinha muito esse exemplo de viver a fé, de buscar realmente viver o sacramento, De entender aquilo, não existia aquela disposição, aquele exemplo visto por mim nas pessoas ao meu redor, Então, eu também não me colocava, não me incentivava, não me... Não buscava, eu não buscava verdadeiramente. Tanto por eu ser muito nova, ainda não ter, sabe, ideia de nada do que tá acontecendo ali. Então, eu realizei o sacramento, mas de forma totalmente despreparada. Depois de ter realizado o sacramento, eu me afastei da igreja, e foi isso que aconteceu. Pois é. Depois que eu realizei o sacramento da comunhão, a minha mãe, ela continuava indo pra igreja, normalmente. Só que, a diferença é que ela não falava assim, bora pra igreja. Todo mundo vai pra igreja como uma ordem, sabe? Aquela mãe que é dura mesmo, assim, na conversa. É claro, minha mãe é bravinha e dura às vezes, mas... Quando em relação à igreja, não era do tipo de... Vai todo mundo pra igreja, vai todo mundo tá ali presente, adorando Jesus, Vai todo mundo rezar ali, vai todo mundo receber o sacramento de verdade. Não era assim, entendeu? Então, a minha mãe, ela fazia, você quer ir pra igreja hoje? Gente, a pergunta é, qual é a criança que vai querer ir pra igreja? Sem saber o que tá acontecendo ali. Eu não ia pra igreja, então, aos poucos, muito nova, Depois de receber o sacramento, vamos dizer, com 10 anos, 11 anos, eu já não ia mais pra igreja. E como eu já tava na minha fase aí, por volta dos 11, 12 anos, mais por volta... Mas essa mocinha tinha nascido em mim, né? Eu tinha me transformado em uma mocinha. Então, eu gostava muito de sair com as minhas primas. Muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Como elas eram um pouquinho mais velhas do que eu, Poucos anos mais velhas do que eu, Elas me chamavam muito pra gente sair pra locais abertos, né? Pra showzinhos mudando, mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Graças a Deus. Então, eu saía muito com elas pra tudo que é canto, mas não ia pra igreja. Me afastei da igreja, me afastei de tudo que é canto. E uma vez aqui, outra por lá, mas depois larguei de tudo e não fui pra canto mais nenhum. Só saía com as minhas primas pra os lugares abertos, pra festinhas sociais, e é isso. Muito nova ainda. Mas é porque eu atazanava muito a minha mãe pra me deixar ir. Porque a minha mãe não queria me deixar ir. Mas eu atazanava tanto ela com as minhas primas que ela liberava. Pois é, era assim. Era situação triste, caótica. Mas já passamos, graças a Deus. Tá, deixa eu ver onde eu tô... Eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo a minha cola, que é uma cola muito grande. Pois é. E vamos indo aí aos poucos, tá? Voltando. Então, resumindo essa parte. Minha infância, depois de eu ter recebido a comunhão, eu vivia felicidades momentâneas. Que toda a galerinha do momento gosta, né? E foi realmente em 2020 que eu iniciei o meu processo de reaproximação com Deus, com a igreja, com a minha fé. Que eu realmente senti o desejo de buscar, de verdadeiramente viver algo eterno. Porque eu só vivia coisas momentâneas. E era chato, era ruim. Chegou um momento que deu, acabou, não quero mais isso. Eu quero algo verdadeiro. Eu quero algo que seja eterno. Uma felicidade que vai estar comigo a todo momento. Eu quero viver uma felicidade verdadeira. Então, foi em 2020 que eu comecei esse processo. E como foi? Foi um processo clássico, vamos dizer assim. Eu entrei lá na fase dos meus 14, 15. Eu entrei em um momento não muito legal. Acredito que muitos jovens passam, né? Que é o momento que a gente tá não em depressão, mas acredito em um desânimo muito grande com tudo. Onde a gente não vê tanto. A gente tá perdido e necessita de um propósito de vida. Precisa de um... Sabe? Precisa de algo que lhe incentive a verdadeiramente viver por aquilo. Eu tava sem sentido nenhum. Sem um propósito. Eu não tinha. Então, pra mim tava tenso. Tava muito triste de viver. Tava meio dolorido. Mas é nesse momento realmente que Deus gosta de chegar. E eu percebi isso. E foi bom esse processo. Foi bom agora, depois que passou. Porque na hora que a pessoa tá vivendo, não é muito legal, não. É muito triste. Então, continuando, tá? O que aconteceu? Passei por esse processo de tristeza profunda. Não vou dizer depressão, porque depressão é uma coisa, né? Muito intensa. Um desânimo muito grande sem saber o que me incentivava a viver. Por que eu vivia. Entendeu? Não sabia o que era. Precisava achar o porquê. E olha só, lembrando aqui que eu tô contando mais por cima, tá? Então, vamos aos poucos. Só pra vocês entenderem um pouquinho. Não gosto tanto de me abrir muito, mas... Vai edificar almas. É pra pessoas. Pra santificar as pessoas. Então, vai. Tá. Daí eu comecei o processo, né? Muita coisa ruim. Vamos deixar de lado as coisas ruins que aconteceram. Mas é um processo dolorido que eu já falei. Muitas loucuras aconteceram. Tenho que contar a vocês que aconteceu um momento em que eu... Sentia o desejo de estar mais perto de Deus. E foi nesse momento que eu senti esse desejo de estar mais perto de Deus. Que eu lembro que em um dia eu estava organizando a casa. Minha mãe trabalha. Então, eu ajeitava as coisas. Pra facilitar pra ela quando chegasse. E eu só sei que em uma hora eu estava fazendo uma tarefa da casa. E na outra hora eu já estava ajoelhada. Chorando. E pedindo pra que Jesus tomasse conta da minha vida. Porque eu queria viver algo verdadeiro. Eu queria viver um propósito. Eu queria viver algo eterno. E a partir desse momento me surgiu um desejo muito grande de iniciar a leitura da Bíblia. Eu senti muito desejo. Tanto que eu fiquei em cima da minha mãe o tempo todo. Pra que ela comprasse uma Bíblia pra mim. Foi aí onde a gente conseguiu comprar a Bíblia da CNBB. Que pra quem não viu eu vou deixar o tu aqui em cima. Que é a Bíblia mais fácil de se aprender. Graças a Deus. Muito fácil e muito boa. Comecei a leitura da Bíblia só por mim mesma. Não faça isso. Porque é um perigo muito grande. Tá bem? Vamos com calma que vocês vão entender o porquê o perigo. Comecei a ler a Bíblia. Ih, é interpretar da minha forma. Olha o perigo aí onde está. Interpretação da palavra. Não é dever teu fazer isso. É do magistério. Mas vamos seguindo aqui. Comecei a ler a Bíblia. Interpretar da minha forma. É... E chegou aí um momento, sabe? Porque a palavra de Deus é uma coisa que você tem que ter cuidado na hora de ler e interpretar. Chegou um momento em que eu via que a Igreja Católica não era a Igreja de Deus. Não era, não poderia ser a Igreja de Deus. Porque a Igreja Católica... Pasmem com isso. A Igreja Católica, ela tem imagens. A Igreja Católica, ela é idólatra. Não pode ser a Igreja de Deus. Porque Deus condena a idolatria e a Igreja Católica está cheia de imagens. Continuando. Depois disso, depois que eu tive essa bela interpretação da palavra, eu me aproximei muito da parte da minha família que é protestante. Me aproximei muito deles. Eles me entendiam. Entendiam que a Igreja Católica é idólatra. Me ajudaram muito. Então, chegou um momento em que uma pessoa dessa parte protestante da minha família conseguiu chamar o pastor deles pra vir conversar comigo. Pra me tirar as dúvidas sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. E no meio dessa conversa, conversa vai, conversa vem eu falando, ele falando que realmente a Igreja Católica é protestante, não sei o que, é errada. Ele me chamou pra ir lá, né, no culto, visitar a igreja deles. E eu fui. Eu fui lá. Foi estranho. Posso gravar outro vídeo contando como é que foi esse dia lá. Só que eu saí de lá tendo a certeza de que nunca mais eu queria ir. Eu saí com dor de cabeça. Eu saí sem entender o que tinha acontecido. Eu saí sem ver a espiritualidade ali, sabe? Eu tava lá, mas... Eu não tava lá. Eu tava lá de corpo, mas a minha alma tava completamente adorando o Jesus Eucarístico na missa. Foi aí que eu comecei a valorizar a missa da igreja. Porque o ápice da fé é a missa. É a Eucaristia. Eu tava lá, mas aí eu tava tipo... O que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora do Céu. O que é que eu tô fazendo aqui? Saindo depois desse processo aí, né? Eu entendi um pouquinho. Sofri um pouquinho. E teve uma tia que me ajudou muito. Que ela é catequista. E foi ela que iniciou a tirar minhas dúvidas em relação a imagens. Em relação a igreja. E depois que a minha tia era a que eu amo muito. Depois que ela me tirou a maioria das minhas dúvidas. Eu senti um desejo imenso. Tipo, um muito grande. Uma coisa louca, sabe? Que só Deus pode fazer. Que eu senti um desejo de ir pra igreja. De volta. De ir pra missa. De passar o dia todo, se possível, lá. Sabe? Existir uma missa de padre e pio. Esse nível aí. Então, eu fui pra missa. Senti desejo no outro dia. Eu fui pra missa. Chegando lá. Deus, ele faz coisas, menino, viu? É porque pode ser que você não esteja entendendo muito. Mas a minha cabeça, agora, parando pra ver tudo que aconteceu comigo. Gente, parece que foi tudo planejado. Cada dor que eu senti. Cada coisa louca que só Deus sabe fazer. Que ele preparou. Ele preparou de forma perfeita. Tudo foi vivido de forma perfeita. Como deveria ser o processo. Aquele primeiro processo, ele foi necessário. Cada dor vivida foi necessária. Quando eu cheguei na missa. A humilha do padre. Parecia que ele tava falando comigo. Sabe? Quando você vai, sente que a humilha é pra você. Ele tava falando. Eu lembro até um pouco da humilha dele. Ele falava sobre os católicos. Que não eram católicos. Os católicos de IBGE, né? Que ele falava um pouco que... Os católicos não eram pra estar somente esquentando bancos na igreja. Foi uma coisa que mais me tomou aí. E eu amei muito. Senti na alma mesmo essa humilha. Né? Católicos, a gente deve realizar o id e evangelizai por todo mundo. Levar a palavra de Deus a todas as pessoas. A todos que necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, ele falava muito sobre isso. Focava no que é ser católico, né? No que é viver o catolicismo. O que é o catolicismo? O que é a tradição da igreja? Será que a gente tá aqui de uma forma totalmente vã? A gente só foi colocado aqui no mundo pra nascer, viver e morrer e acabou? A gente não tem um propósito? Então, ele falou muito sobre isso. E eu saí de lá outra pessoa. Eu saí de lá com o desejo de... O primeiro desejo que me surgiu foi aprender sobre a igreja e amar a Cristo verdadeiramente. Buscar entender o que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Viver aquela fé. Eu realmente ansiava por isso. Desejava em conhecer a fé. E foi aí que aos poucos foi me dando o desejo de estudar o catecismo. Entender mais um pouquinho da tradição. Porque a minha vida na igreja, ela se inicia com a missa tridentina. Que é uma coisa maravilhosa, gente. Quem não foi a missa tridentina, vá. Porque é Deus de ser na Terra mesmo ali, entendeu? É maravilhoso. Só tenho a dizer isso. Tem muita coisa que eu tenho que contar. Posso contar até gravar outro vídeo pra vocês contando como foi a minha primeira missa tridentina. Que foi uma coisa... Sabe como você sente o olhar de Deus em você na missa? Gente, foi maravilhoso, tá? Mas tirando aqui todo sentimentalismo, porque... Né? Tem suas... Só quem vive entende. Então, continuando. Saí da missa naquele dia e desejei mais do que tudo viver a fé católica e conhecê-la. Comecei a conhecer a fé aos poucos, sem entender nada. Com um pouquinho de julgamento, sim. Não vou mentir, né? Porque nem tudo são flores. Eu julgava muito a igreja. Ai, meu Deus do céu. E lembrando que, pra quem viu meu vídeo falando sobre o meu relacionamento com Nossa Senhora, eu não comecei a amar a Nossa Senhora e venerá-la logo de início. Porque eu tinha um leve preconceito com a Virgem Maria. Ainda achava que os católicos idolatravam demais essa mulher. Por que uma mulher qualquer, né? Eu achava que era isso. Uma mulher qualquer deveria ser tão venerada assim, minha gente. Somente Deus deveria ser adorado. Eu não entendi a diferença entre veneração e adoração. Mas, em geral, foi isso que aconteceu. Contei aqui de forma leve. Porque se fosse pra contar detalhadamente, gente, daria um filme isso aqui. Mas como eu também não gosto tanto de abrir a minha vida pra outras pessoas, se fosse um pouquinho difícil com isso, eu acredito que o que eu gravei aqui talvez já seja algo bom pra vocês. Já seja algo que ajude. Eu espero muito que ajude outras pessoas. O que eu percebi demais que aconteceu foi que muitas coisas, muitos tropeços foram me colocados no meu caminho. Então, se eu tivesse realmente parado, desistido... Porque o processo é uma coisa difícil, muito difícil. Então, é difícil você continuar, difícil mesmo, você continuar e não parar em nenhum local. Mas eu agradeço muito a Deus e Nossa Senhora por ter intercedido muito por mim e não me ter permitido, sabe, ter me colocado, ter me desviado realmente da fé. Porque a Igreja Católica, ela é maravilhosa. Ela realmente é a Igreja de Cristo, né? A Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou crismada e agradeço muito a Deus e também essa graça, né? Quem assistiu meus vídeos falando um pouco sobre a quaresma de São Miguel, essa é uma graça me dada por São Miguel. Então, eu tenho muito o que agradecer a São Miguel também, né? Por ter me dado a graça de ser confirmada na fé. Eu agradeço muito a cada um que se disponibilizou a assistir esse vídeo, que provavelmente não tá pequeno e não tem tanta coisa detalhada, mas eu peço sempre que vocês orem por mim. Me coloquem nas suas orações, peçam que Nossa Senhora interceda muito por mim pra que eu continue esse trabalho, que é algo que eu gosto muito de estar aqui. É um pouquinho difícil eu permanecer constante, porque eu tenho muita coisa pra fazer aqui na minha vida real mesmo, né? Porque aí vocês estão me vendo aí através de uma tela. Mas saiba que vocês sempre estarão nas minhas orações, espero que eu esteja também na oração de vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aqui no vídeo pra me ajudar, pra esse vídeo chegar a outras pessoas, pra que a minha voz chegue a outras pessoas. E além disso, mais do que isso, pra que a voz de Deus chegue a palavra de Deus e a nossa fé chegue a outras pessoas, que necessitam conhecer, que necessitam se converter, que necessitam tirar suas dúvidas, somente que seja sobre a igreja, pra não estar saindo aí divulgando ou pensando coisas erradas sobre a nossa fé, que é a verdadeira fé, né? Que é a verdadeira igreja de Cristo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!